O que é que foi? O meu cabelo... Galera, passem óculos gel, galera, importante, ó Alcool em gel para matar os micróbios Micróbios, nossa A luz tá... Tá que tá, olha pra isso Fala aí, Santinos, tudo bem com vocês? Larissa Santos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente Porque, não sei aqueles vídeos tipo animados e tal Porque hoje, galera, vim falar uma coisa pra vocês Que tá acontecendo Calma aí que a luz não tá estourada Vou falar um negócio pra vocês que é bem chato mesmo E triste porque, como eu falei, é algo que tá acontecendo Ultimamente, né Que em mim, que eu tô ficando, tipo, incomodada Que é em relação ao canal, gente, sabe? Vocês podem ver que eu postei o vídeo só, foi domingo, né? E eu fiquei... Eu demorei um pouco pra postar vídeo, depois eu postei domingo Enfim E aí, só que ultimamente eu tô muito desanimada Pra postar vídeos aqui no canal Muito desanimada mesmo Eu não consigo criar conteúdos Não consigo pensar, tipo, ideias, assim Pra gravar pra vocês Eu não consigo, gente Eu tô muito, muito desanimada mesmo, gente Pra gravar E eu não tô com aquela motivação Tipo, ah Ah, vou gravar um vídeo Ah, tal Não tô, gente Ultimamente E o que eu quero falar pra vocês sobre isso É que eu tô pensando, gente Em desistir do canal, tá? Eu tô pensando porque... Eu não tô conseguindo, gente Pensar em ideias Eu não tô conseguindo nem ideias que eu vejo assim Eu não quero gravar Eu não tô com vontade Eu tô muito, muito desmotivada Muito desanimada Não dá Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Pra avisar Que eu vou desistir, tá? Obrigado para os que me acompanharam, né? Desde muitos anos Obrigado por ter me acompanhado até aqui Mas... E é isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo, tá? É... Vai ser curto mesmo o vídeo Porque eu não tenho muito o que falar Eu não... É que eu sou uma pessoa que não sei muito me expressar, gente Ainda eu tô um pouco... Eu sou um pouco travada em relação a isso A me expressar A cabeça explode Mas não é uma explosão, assim, de verdade Na vida real Mas o cérebro explode Que não dá vontade mais de gravar E dá vontade de largar tudo Dar vontade de desistir Eu acho que eu vou ter saído Eu vou sair do meu Instagram também Vou sair do WhatsApp também Eu vou sair... Vou desativar tudo, gente Todas as minhas vezes eu saí Eu vou desativar Eu vou sumir aqui, tá? Eu não vou querer mais Porque eu preciso do... Eu acho que eu preciso mesmo É de um tempo De tudo isso, gente De um tempo Ficar fora De... Desse mundo De internet, tá? Sabe? Porque é difícil, sabe? Tem que postar Ainda mais que eu tô com essa meta De tentar postar vídeo todos os dias Só que... Não tá dando Eu não tô conseguindo É muita coisa Muita coisa na cabeça Pra pensar E eu não tô conseguindo Então eu acho que eu preciso mesmo Desse tempo Afastado de tudo Nessas redes sociais, sabe? Desligar tudo da minha vida Pra ver se volta De novo a motivação A... É... A decisão pra gravar de novo Porque não tô tendo nada disso Nada mesmo Então é isso Eu queria gravar esse vídeo Pra avisar vocês, tá? Eu não queria falar no Instagram Eu não queria mesmo gravar aqui Um vídeo no canal Pra passar isso pra vocês, tá bom? Antes que eu suma daqui Sem avisar Porque isso também seria errado Eu sumi do nada Né? E não avisar vocês E aí vocês podem falar Ah, cadê os vídeos e tal Então tô gravando esse vídeo Tô pra avisar E... Obrigada novamente, né? Que eu já falei Pra todos que me acompanham até aqui Por tudo Por tudo mesmo E... Não sei quando que eu irei voltar A postar vídeo A entrar no Instagram Todas as redes sociais Do WhatsApp Não sei quando que eu irei voltar Mas... Eu preciso desse tempo Para mim Só para mim, tá? Então é isso, galera Tá? Chega Eu nem pedi like, gente Nem pedi like Nem pedi pra se inscrever Tô rindo aqui Mas, enfim Porque esse será o último vídeo Do ano de 2020 Aqui do canal Espero que vocês tenham gostado De todos Todos os vídeos Que eu tenho postado aqui Que eu tentei me esforçar Um... Um pouco Máximo Assim, né? Um pouco Máximo Tentei me esforçar o máximo Pra postar vídeo Pra vocês Então espero que vocês tenham gostado De todos os vlogs Que eu vi que os vlogs aqui É... Davam mais engajamento Mas é isso Gente Uma hora Trava Uma hora Enfim É isso Vou parar de ficar falando Aqui de tristeza e tal Mesmo que Eu também tô meio triste Enfim Mas é isso Que eu quero gravar pra vocês E... E eu queria falar Uma última coisa Pra vocês aqui Que é... Eu não sei Nem fazer cara De triste Figi Não dá Gente, eu não sei fazer cara De triste E eu quero avisar pra vocês Que é trollagem Exatamente, gente Eu não irei desistir do canal Não mesmo Não, não, não Mesmo que é Meio cansativo E tal Gravar Eu mesmo acredito Mas eu gosto de gravar Aqui, gente Então é trollagem Galera, trollei vocês aí E não venha dizer que vocês não caíram Eu sei que eu não sou boa atriz Eu já sei isso Porque... Gente, eu não fiz nenhuma cara triste Vocês perceberam? Eu não sei fazer cara triste Gente, gente, eu não sei Gente, eu não sei Mas eu espero que vocês tenham caído nessa trollagem Se vocês não caíram também Tudo bem Tudo bem Da próxima vocês podem cair Porque essa Uma das Muitas trollagens Que eu irei fazer com vocês aqui Gente, então vocês fiquem espertos Fiquem espertos aí Tá, então eu não irei desistir do canal Eu irei postar vídeo assim Só que agora Vai ser vídeo todos os dias, tá Porque não vai dar Tá Por alguns motivos Vai ser dois vídeos por semana Que vai ser um Um na segunda E um na quinta-feira, gente, tá Segunda e quinta Porque quinta-feira vai ser o novo quadro do canal Que é o Conselho da Lara Então, fique ligado Quinta-feira agora vai ter, tá Primeiro Primeiro episódio Primeiro episódio Primeiro episódio Primeiro vídeo do quadro Conselho da Lara Hã? Hoje é aqui Texto Pfff Fim, gente Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham caído Tá Mesmo que eu não consegui fazer Um sinal muito triste Mas espero que vocês tenham caído aí Tá, galera Então, por favor Tá Pra voltar aí Eu postar os vídeos Deixa o like aqui Pra motivação Deixa o like Inscreve no canal Inscreve muito Deixa muito like Compartilha pra seus amigos Amigas Coleguinhas Coleguinhas Como vai A nossa amizade Nunca saiu É isso Tem demência? Isso Super beijo E acompanha os próximos vídeos Porque terá, tá Olha, essa semana A gente vai ter vídeo, tá Só na próxima semana Que vou postar só Os dois vídeos Vai começar Que eu irei começar A postar dois vídeos Na semana, tá Semana que vem Essa aí eu vou postar, tá bom É isso Um beijo Muito grande Pra vocês E tchau, gente Tchau 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 Tchau